Vamos começar agora a nossa brincadeira, voltando ao passado. São dois minutos de relógio pra gente... Tá muito boa, Super Flávio. Pra gente pular e achar objetos. Ela fez uma compilação, assim... De todas as frases. De todas as frases que ela sempre quis dizer na vida. Então, vamos fingir que aqui é a banqueira do... A banqueira do Gugu. E que quando a gente pular vai tocar... Você já foi na banheira do Gugu? Eu também não, Mariana. É meu sonho. Mas eu fui na banheira, na piscina, na banheira, não, na piscina da Fernandinha. Dois minutos pra achar objetos que relembrem a nossa infância. Três, dois, um. Outra fase de impacto que o apresentador sempre fala. Falendo! Muito maneiro, né? Três, dois, um. Falendo! A puta real. Caraca, a puta. Por que não entra aqui no meio das pernas? Objetos? Ai, abri uma coisa. Ui! Eu tinha! Eu tinha isso! Eu tinha isso! Eu tinha isso! Que festa aqui! Oi, cara! Que festa! Ai, que festa! Que forte! Eu tenho que achar um objeto! Guarda no seu cesto ali, ó. Eu já guardei ali. Peraí pra tomar. Ah, um agarradinho! Eu tinha agarradinho! Eu já fui! Agarradinho! Nossa, eu tô muito, 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 eu tô muito. Como é que chama? Ziff, ziff! Ziff, ziff, ziff! Peraí! Seu cabelo! Perlete! Por que eu não perdi? Eu que achei primeiro! Não, esse jif, ziff, era do meu irmão e meu. Tá bom, mas quem achou primeiro? Gente, mas eu amava muito! Ai! Nossa senhora! Tô mesmo! Que que é isso, gente? Eu tô do bracinho no meu cabelo. E é assim que eu tô. Caralho! Calça bag! Calça bag. Não fomos muito. Ô, Fê, tá puxado aqui. Tá, né? Nossa senhora, peraí. Não racha mais nada. Já rachei! Eu já pulei muito. É, olha só, podem contratar a gente, né, Fê? Já podem. Já deu dois minutos. Ai! Ui! Gente, é trocidito! Que tempo! Tempo esgotado! E agora? Tô maquiçada aqui. Socorro! Ai, que de um choque! Ai! Ai! Olha, não misture piscina de roupa linha com caipirinha. Vem, Mariana. Vamos acabar esse programa, Mariana. Que a gente tem idade pra ficar fazendo isso aqui na lente. Peraí! Acho o fundo. Bota o pé no fundo. Tô tentando. Tá tudo pra cima, né, tá bom? Olha, é igual esses programas que tem a visão. Você ganhou. Pra Mariana. Um! Não! Dois! Eu tô com apego. Tá bom, pode pegar de volta pra você. Pra Fernanda. Um! Dois! Três! Arrasou! Eu ganhei! Arrasou, arrasou! No!